Hoje eu vou lutar contra o Américo. Eu vou matar este garoto. Confesso que vai ser complicado. Como é que é meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Espero que vocês se encontrem bem de saúde, física e psicológica. Hoje é um grande dia. Porquê? Porque hoje eu vou lutar contra o Américo. Não sei se vocês têm visto nos últimos vídeos, mas o Américo tem se esticado para caralho. Andou a dizer que trata de mim, vai-me arrebentar, vai-me pôr no hospital. Vai-me pôr em coma. Disse que me ia pôr em coma. Obviamente. Sou um homem de princípios. Não lhe vou dar uma tareia muito grande, mas vou-lhe dar uns ensinamentos. Mas antes disso, vamos aquecer um bocadinho aqui em Monsanto. Mandar uns cestos. Ver como é que está aqui o movimento cardíaco-estratosférico da zona. E há? Shout out, primo. E se tu não me tens like neste vídeo é porque não gostas da tua mãe. E se tu não gostas mesmo da tua mãe é porque não gostas do teu pai, mano. E se tu não gostas do teu pai é porque tu não gostas daquela vida hipotética que tu gostavas de viver. Ok? Por isso mete a puta do like no vídeo. Comenta, partilha, subscreve, ativa a notificação. Ok, já vimos que a situação está um bocadinho morta. Mas já, vou treinar os meus lançamentos livres. Vai ser uma vibe. Be rolling. 3, 2, 1. Resumido e concluindo. Agora vamos a casa, vamos pegar as luvas. Vimos para o boxe e o Américo vai ter uma experiência a lutar comigo no boxe. Acho que vale a pena ver. Acho que vale a pena ver. O que é que acha? Eu acho que vai ser uma luta intensa. Vai ser bem intensa. Estamos aqui a preparar-nos em casa para irmos então combater. Mano, e o Américo não compreende. Está tipo a dizer, mano, vais não sei quê. Vais sofrer. Ô, bro, como é que tu dizes? Como é que tu dizes? Diz. Mano, tu vais ver, mano. Vais ver. Eu vou-te dar, mano. Eu sei que vou levar na boca, pessoal, mas eu acho que o Rui vai-se surpreender também. Icarce. Vais usar proteção? Claro que vou, mano. Não sou maluco, bro. Vais usar proteção? O Rui já está acostumado a apanhar na boca. Eu não. Eu tipo só lutei tipo o quê? 3 vezes. Mas das vezes que foram foi direito para o hospital. Ele vai usar proteção. Tranquilo. Então, pessoal, vamos arrancar agora. Temos que dar gás. Deve estar um trânsito do caralho. Mas pronto. É o que é? Vamos arrancar. Mano, WTF está-me full a roubar. Full a roubar. Mano, o meu tarifário acabou há 2 dias. Transferi o valor, que é 18,80. Hoje recebo mensagem a dizer que tenho que carregar o meu tarifário. Tinha 0€ lá. A pedirem 20€, que é o tarifário que eles me sugeriram há 4 dias atrás, que eu disse que não queria. Vamos dar para aqueles tarifários Infinity que tens internet infinita e que se foda. Eu odeio sair estas horas, mano. Quando o Prudência me marca para estas horas, é que ninguém quer treinar estas horas. Por isso é que ele me marca para estas horas. Caralho, Prudência, juro-te, mano. Qual é que é a tua, caralho? Vou ter que bater umas luvas com o Prudência, mano. Eu sei que ele vê os vídeos. Por isso é que eu estou a dizer. Vou ter que bater umas luvas contigo, mano. Estás-me a mandar sempre treinar às 5 da tarde, mano. Foda-se. Vocês também têm treinadores que vos negligenciam. Se calhar... Vou começar a meter uma notinha. O Américo está todo maluco, mano. O gajo está a viagem todo a pensar na luz. Eu estava aqui a ouvir umas músicas românticas, um black bear, umas coisas assim. E este gajo... Mano, mete-te lá em música de boxe, mano. Para começar a entrar no músico. Mano, tem que ser. Tem que ser, rapazes. Estamos aqui já para lutar. Mete aí. O Américo disse que estava com ansiedade e que tinha aquilo lá para fora. Rapazes, preparem-se. Só estou aqui a comer gomas. Bora. Cleiton. Cle... Ih! Deu glitch, deu glitch. O NPC deu glitch. Essa é uma luta equilibrada. Vamos ter com o Américo para ele não se sentir tão ansioso. Diz-te pequeno que eu estava sempre nas ruas. Andava sempre com as minhas tropas. Mal que apareciam, era logo só que na boca. Mas eu acho que... Sinceramente... Vai ser uma luta intensa, pessoal. Mas eu acho que estou preparado. Confesso que vai ser complicado. A WTF fodeu-me 40 paus. Eu achava que já tinha o tarifário pago. Mas quando vou a ver... Zero salve. Mais o tarifário que eu não queria avançar. Somos bait trolli. Chegámos aqui ao ginásio. Perdência está atrasado, como sempre. Ai, minha... Oi! Chegámos aí no gym. Chegámos aí no gym, já. Ai, isso. Ai, isso. Chegou o momento rapazes, primeira luta do Américo, ele está em coca, completamente em coca, este gajo parece veio da ponte de Alcântara, não está nada, não está nada. Mas é isso rapazes, bora lá então. Vamos lá, soltinho, vamos lá, tem que fazer mais golpes, bora, bora, anda, se não o vídeo não sei nada, levanta a mão esquerda, levanta a mão esquerda, a outra também bate, anda. Não fiz, não fiz, não fiz, caralho. Pronto pessoal, o Américo teve a experiência dele, claro que não vamos estar aqui a reventar-nos um ao outro, isto é pura brincadeira. Não tem experiência nenhuma, zero, zero, zero. Mas acho que o gajo vai começar a treinar, o gajo tem zinga para isto, o gajo tem zinga para isto. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem like, comentem aqui em baixo um nome alternativo para o Américo, tipo António José. Não! Se não tiveres medo treinamos às vezes. Decidimos passar aqui pelo nosso restaurante preferido. Isso! Castiço. Estamos com fome, viemos aí petiscar. O que acontece? Vocês devem se estar a perguntar, Ruivo, que camisola horrível é essa que tu tens vestida? E eu posso explicar muito rapidamente rapazes. Eu fui escamado na Vintage. Pela primeira vez que eu comprei uma roupa lá, fui escamado. Portanto, mandei vir uma camisa da Casa Blanca. Muita linda mesmo, até vou para aqui a imagem para vocês verem. Muito dope, comprei. E assim que esperei tipo 5 dias por ela, assim que ela chegou, não era camisa da Casa Blanca coisa nenhuma. Era esta merda, mano. Ciuma esta merda no saco. Mas pronto. Na camisa. É o que é? Vamos agora piscar aí uma beca. Eu sabia que tu ias ficar requerido de alguma maneira, mano. Como é que é? Andava bem assim, mano. Está aqui o homem. O que é? Mano. Está aqui. Está aqui. O Deus. O Deus. O Deus Rui. O melhor restaurante de sempre. Está aqui. Oi, baleado. Está fixe. Como é que se diz cada coisa em inglês? Tu sabes? Vê lá a tua palavra preferida. Snaggles. Snaggles. Isso é a tua. Não, cara. A coisa é snails. A tua palavra. Snails. Snaggles. 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 Snails. Tens um snails. Eu fui aqui ver quanto é que custa esta camisola que vou ver que está a usar. Dei 50 paus. Pela Casa Blanca. Supostamente. Capazes. Aqui é o preço. Desta também que é Glen Granite. Está de 3 euros. 3 euros. Mostrei etiquetas. Acabámos por pedir então franco crocante com amendas em pão de brioche. Creio que ele vem para o Matanz. Dizem que é muito bom. Estou curioso. Todos os pediscos aqui do castiço são ótimos. São mesmo bons. Vocês devem passar por aqui. E se virem por aqui digam que vieram por mim. E para estes caralhos saberem que eu só trafico da boa comida. Ok? Ok. Mano isto está estúpido. Foi mais um dia. Bem passado. Estou muito, muito entusiasmado com o Tenerife. Amanhã vai sair um... Amanhã não. O próximo vlog é seguir este. Vai ser muito interessante. Vocês têm que ver. Não vou dizer já o título. Mas vai sair uma cena muito interessante. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem like. Comentem aí em baixo. E ativem as notificações para não perderem o vídeo. Estamos a dropar vídeos todos os dias. Ok? Até à próxima. E fiquem vivos para o próximo. É muito importante ficarem vivos. Ok? Seus... Cães... Uff!